Bora estudar? Tá, né pai? Toguro aí, o professor tá embaçado Levando os moleque pra estudar Modo funk aí, modo online Agora nós é também da noite, né mano Amanhã tamo indo pra Santos Sábado eu tenho evento E tamo aí estudando Os moleque aí, ó Vamos ver qual que vai ser É nóis, chegamos Colamo no sagrado lounge aí, ó Caralho, tá ganhando tudo, mano Corrente de sorteio Cara, tá tipo o bicheiro, né Tá tipo o bicheiro do rolê, mano E sem querer, cara, tá vendo? Sem querer não agravou Meteu o flash aqui Todo mundo olhando torto, esqueci do flash Aí os caras Agora, vamos ver o que nós arrumamos aí Tá bom Música 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 Melhor pedido, né, pai? Filho da puta Mas foi todo mundo atrás Vai ser um filho da puta Não, não sobrou nada Não sobrou nada Tô na casa Não, mas ele chamou Olha ali, viado O que que ele chamou? O que que tá na mão das mina? A porra do champanhe A porra do champanhe Não, água Água Ele chamou a água, caralho Você botou a luzinha na água Na água, pai E levou metade da mulherada Seu filho da puta, né, Toguro É água, pai Vem por nós, viado Nossa senhora, mano Qual a chance, pai? Tá bebendo aqui tudo O pirulitinho Não, o pirulitinho Dá o Jack aqui, caralho E os treinos? Os treinos, velho Como? Mas como? Você tá... É, louco Aparentemente alterado, pai Imagina, olha o 4 4 Tá com o borgo aberto ali Opa, mas é um resquício da vida Mas aí, vocês estão treinando, sério mesmo? Nada, faz uma copa É qual é? Vocês fazem o que da vida? Ué, sou vendedor, né? Vendedor vende o que? Carro Sério mesmo? Opa Tem um conversível lá pra nós? Eu arrumo pra você na hora Como? O que que você ganha? Ano Novo, Ano Novo Soltou fogo os dia 2 Não, você abandonou a gente Tem um bar, cara Tem um lounge Na onde, pai? Lá em Moema Live Live on the line Moema Você tem que tomar, porra Já se divulgou aqui, né? E você vai ter uma moral, né, porra? Caralho, Moema Você não precisa me pedir água Eu vou te dar o que você quiser Ele divulgou ontem Ele divulgou ontem Três empresas Dois dias atrás Quarenta mil seguidores E um dia, dois É nosso trabalho, pai Mano Vamos aí divulgar o lounge lá, cara Vai full out e você vai ter uma moral Esse do iPhone que você postou Se os caras te deram onze Eles podiam te dar quinze onze Que não ia dar um retorno, velho Cê é louco Cê é lá, pai Caralho Ou metade da mulher Com água, pai Com água Acompanha no sorteio lá Primeira pessoa ganha o que? Um Apple Watch E um pré-treino É isso? Segundo prêmio É um Apple Watch E um pré-treino E um Squid Seguinte Eu ia saindo aqui Os caras queriam me bater, mano Falou, tô guro Você chamou dez champanhe Aí ele viu o Instagram E viu o que eu chamei lá Foi água, mano Esse cara tá puto, velho Quem? Eu tô guro, caralho O que condicionou? Três, Jack Não, caralho Três Aprenda na prática Paguei a vista Mas não soube Não, 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 não Aqui, todos aprendidos Tô fã do cara Tá emocionado, mano? É, tô emocionado E aí, menor? Tá emocionado, velho? Eu vi também o vídeo lá Eu vi o vídeo lá Quando cê falou que queria que você ia ter a Hornet E aí, qual que é o seu sonho de quebrada? Logo tem uma Hornet Hornet? Que flor? Vermelha Vermelha? Qual o seu sonho, menor? De ter umas 10.200 10.200, pai? Pra passar na onde? Na quebrada tirando de giro? É Nossa, tô guro, pessoal Ei, menor São Paulo, chega aí Qual o seu sonho, pai? Você é São Paulino? Joga bola, pai? E vocês são da onde, velho? Oxi Eu te vejo sempre no YouTube, mano E vocês são da onde, velho? Aqui mesmo Aqui mesmo Tô guro, pai Pesquisa aí Pesquisa aí, Juan Pesquisa aí Loco E aí, menor Tá bravo, pai? Não, tô feliz Não, tô feliz Tá feliz, né? O seu tá bravo aí, pai Tá felizão, velho Tá bravo por quê, pai? Por que 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 é meu sonho, né? Nossa, você tá bravo, pai Ele tá bravo, pai É como o seu nome? Boruto Boruto Mas você é só da onde, menor? Você é da onde? Daqui mesmo, meu Dom Alecho E seus pais, velho? Só a hora na rua É, né? Tamo aqui só Aqui, ó Tá bravo por quê, menor? Porque eu tô duvida Não, não Tá beleiro aí, ó Parece o microfone, seu cabelo, velho Eu sou bom de apelido, menor aqui ó 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 um beisebol a beisebol pode falar que joga beisebol tem a moeda já tem que eu sei a moeda é o seu rapaz não é nada quem dera aqui ó 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 se você vai fazer uma meta de likes de comentários um papel de alinhamento se bater você me dá um celular eu quero por favor por favor tá fraco assim tá fraco não vai se colocar no youtube por favor por favor eu quero ter um não tem um o táxi sorteou uma placa de vídeo lá mané você tem celular pai você tem celular não eu tenho 13 13 anos que celular vai estudando não não eu vou me mudar para cá agora eu tô puro você é muito puro é lógico quantos anos você tem até 11 cadê sua mãe pai eu moro com eles não mora mora com quem com mais irmão que irmão vai ver ele tá 22 ah isso mesmo e você mora com quem mora com minha mãe e o meu pai 3 e-mail 3 e-mail eles deixam você sair na rua assim e aí e aí o cachorro já o cabelo ele come mata eu quero é que eu quero saber ele ele quer dinheiro para comprar aqui e o diamante para comprar caixa de armi me dá presente a gift armas aí free fire é mas ele falou que não tem celular mas ele joga no shopping e aí você vai jogar aí você logo sua conta e joga e se você ganhar o celular vai ficar o dia inteiro jogando nós vamos lá eu vou falar com a família eu vou falar com a família eu vou pegar os contatinhos e se bater eu tenho que é louco como que é e se bater o celular caralho pai como é que vai dar o celular para o menor pai e aí mesmo chega aí pai o menor quer o celular pai quer? quer quer o meu? pode jogar free fire vai fazer um time de free fire? qual é a chance vamos fazer a mão grande vamos buscar um celular para o moleque? vamos buscar um celular amanhã na Santa Fugênia vamos não vou buscar um para ele que ele se emociona você não falou que ele é emocionado se ele ganhar o celular e aí? é não mas é na hora que ele te viu ele que é se ele ganhar o celular pai se ele ganhar o celular pai tá chorando a força tá chorando tá na força não tá forçando não tá forçando ali não tá forçando como é que você chama? rua 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 caralho leque japonês conta para o Togurão mano falou tem os 10 reais aí para ajudar nessa vaquinha aí tem mesmo aí puta mas só tem cartão hoje tem 10 reais aí japonês pô velho tem quanto no bolso? esse aqui é o dono do carrão aí japonês saca o celular para os meninos aí pra ajudar o Lu olha lá filma longe olha não vai arrumar vem aqui ó pede não o menor não vai arrumar o celular com você pai confia? aham confia mesmo? confia mesmo mano não confia pai espera aí que não vai arrumar o celular com você agora vou só comer só pra ele caraca papai noel não é o pai o filho do negro do boné aqui pai tá vindo aí pai não porque ele chegou na minha idade pai ele chegou na minha idade sabe qual a ideia? você tem que ficar feliz com os irmãos felizes pai essa ideia resumiu amigo, parceiro tem que ficar feliz com os outros felizes pai tá bom pode pronto manda uma ideia essa isso aí já era não vai deixar nada tio vou arrumar o celular para você eu também né o que o Toguro pediu pai? pediu vou me dar meu celular para o moleque qual a chance arruma outro pai nas parcerias olha o Toguro eu quero um 11 dá para formatar aí? vou formatar formatar aí para o Narejo formatar aqui para ele ele não saiu correndo será que merece pai? ah pai fazer o que mano? é moleque sonhador um dia um dia minha mãe falou para eu sair de casa aí eu vim para cá né aí ela falou para eu voltar só que aí quando aí os outros perguntam aí eu falo mentira porque senão os outros chamam o conselho de lutar você mora onde pai? zona sul zona sul? mora com quem lá? com a minha mãe e com meus irmãos mas se não foi o que você fez para ela? não não fiz nada é que as vezes ela bebe caraca vou botar esse moleque velho? as vezes as vezes as vezes as vezes aí agora muda aí ó pai você tem cara de boliviano não era para gravar isso você tem cara de boliviano pai o que? você é boliviano? é isso mesmo joga bola? boliviano joga bola né? eu tenho mais você é Zico? não parece que ele tem peito vixe vixe você conhece a mãe dele lá pai? e por que você deu risada dela velho? porque ela ficava em casa cadê? não conheço não você mora aqui na zona leste ele mora lá na zona sul e você se conhece de onde? eles se conheceram primeiro eles dois aí eu já conheci ele aí ele me mostrou aqui ó ficou aqui com ele é nós mora tudo na mesma favela e você mora onde velho? nós mora tudo na mesma favela e você? na mesma favela menos ele zona sul? é menos ele como é que você vai embora pra casa? ônibus trem não tem um acai? aqui, mas vai de metrô eu não e de metrô e de busão e passar por baixo? é como é que é desenrolado ai meu? chora é necessário é a realidade dos moleques pai é diferente mano porque tipo assim mano as vezes eu falo porque tem pessoas que tem tudo pai Sabe, igual umas pessoas que a gente conhece Que tem tudo, mano E podia tá desenrolando os moleque que tá aí, ó Não, corre Pra brincar, pra vir no McDonald's e brincar no tablet, pá Você ganha um iPhone, pá, tá bom? Sete? Ah, pô, você é louco Formata essa parada aí, viu? Depois eu arrumo outro amanhã Amanhã eu compro outro Você é louco Tem que ficar feliz por ele, pá Tá feliz por ele? Tá feliz por ele? Tá feliz por ele, pá? Prendeu? O próximo vai ser você, pá Chora não, velho, relaxa É seu, pai É seu, não foi matar ele Só abrir Tá chorando por quê, pá? Já é microfone Chora não, velho Tá chorando porque não ganhou Você joga bola, né, pai? Boliviano já tem que jogar É essência, pai Então fala pra nós, ok? Eu vi, por que você tá chorando? Eu quero um pau Você é brabo, mano Tá brabão, pai Tá forte E você vê os vídeos meus como? São sem celular, pai? Minha mãe, ela disse Eu já não pensei no vídeo dela Aí eu Pelo computador, no ativo? Não, pelo celular dela Aí eu fiquei Aí um dia eu tava descendo Aí eu vi lá todo Aí eu vi o seu primeiro vídeo Que você tava lá falando da academia Aí eu falei Aí eu achei da hora E fiquei começando a seguir Aí depois eu vi lá Aí depois eu vi Da RONAT Que você tá falando lá Que quando sua mãe começou Você trabalhava Que sua mãe ganhava o salário dele Nos aluguel Viu? E você foi construindo Cada coisa Que você pega o arroz de caminhão Isso aí te motivou, né? Pô, rapaz Você faz eu chorar, né, velho? Pô, rapaz Eu vi que ela gremelhou Que eu vou ficar mal na rua Pra tirar o chico Mas arruma isso aí, pai Mas vai ter que ir lá em casa Pegar um carregador, né? A impressão aí já era um carregador, né, pai? Não vai precisar comprar um carregador Pro moleque aí Tá com nós ou não tá, pai? Tá feliz por ele? Como você tava chorando por quê? Qual? Aí nós vai Você vai baixar o WhatsApp ali Pra nós manter contato Demorou, pai? Vai dar assistência aí Pra rapaziada, molecada Demorou, Bolívia? Só Demorou? Só que você vai me prometer Um bagulho, irmão Você falou que não tá estudando, né? Você só vai mexer Você consegue O que que é mais importante Na sua vida hoje? Estudar Eu não vou ganhar mais Por ela Você vai voltar a estudar? Então o futuro melhor Usar o celular Pra pesquisar as paradas Não só jogar Bora, pai Fazer esse corre aí Caralho O cara tomou o celular Se eu Amanhã nós comprou outro Graças a Deus Deus Deu Deu condição Pai Deus vai te dar também, moleque Sonha Eu sonhei, pai Eu era fã do Toguro Também Eu era fã do Toguro Eu trabalho com o Toguro, pai Hoje tá aí com nós A galera é fã, pai Você trabalha no quê? Mas aí me deu a visão Você trabalha no quê, tia? O que que você acha Que eu trabalho? De ir ter academia É, isso aí mesmo É Deus abençoe o dia de todo mundo hoje, mano Eu tô no banheiro Porque eu encontro cantando aqui Olha aqui Chegou aí O que que é isso aí, pai? É a sua música? Minha música É a competidão por rádio? O que é isso, pai? Mas você tá pronta essa música? Tá pronta E já soltou? Ainda não Aí falta gravar Não gravou por quê? Tô sem dinheiro no momento O que que Deus fez Porque nós vim nesse Mac, né, velho? Mano, eu acho que Deus é que Deus é bom, pai Sua música vai rolar, velho Tá com nós agora, pai Vou pegar o seu contato agora Vou desenrolar o produtor Vamos produzir Vamos gravar, pai Só tem uma música ou tem mais? Tem mais Ih, pai, estourou, velho Pai Chama a nós Felipe Inexplicável Chama o Vinícius Não, pai, pega o contato dele já Eu não posso pegar Caralho, Deus Eu perdi o celular Perdeu o celular agora Mas você canta mesmo? Qual é o sentido de música? Funk consciente Funk consciente, qual que é a diferença do funk? Funk consciente? É Tipo, passar uma visão, né? Você mora em qual quebrada? Eu sou, a gente são um ateus Porra, cara Vai colar com nós no clipe? Colo sim Já tem uma música pronta mesmo? Sim E já tem escrita na letra? Na letra Ah, na letra Sempre sonhei Desde quando era o Menos Eu assim vi as pessoas cantando Você me conhece? Conheço Conheço de onde? Conhecido do YouTube Acredito em Deus? Medito Deus me trouxe aí, pai Vai estourar, rapaz Tem o clipe pra gravar do MC Watch O próximo é o seu, pai E tem história, mano Ó, do nada, no banheiro Mano, ele tava cantando Cantando Por quê? Pensando, imaginando, né? Sempre sonhei Ser MC Sempre gostei de cantar Porra, mano Sempre gostei Você nem que falar, Félix Você quer MC o quê? MC Rick E eu falei o quê? MC Donalds MC McDonalds Virou, pai Estourou MC McDonalds, Toguro MC McDonalds, brother Que louco, ué Tá bem? Só de boa? Tô vindo do rolê aí Tá bem? Tá bem? MC McDonalds, mano MC McDonalds estourou Tem algum MC McDonalds aí? MC Donut, pai Não, que Donut, pai MC McDonalds McDonalds, então? Não tem nenhum McDonalds Até o louco de refri Com o McDonalds já era Agora é louco de McDonalds Pronto? Louco Não, MC McDonalds, mano Toguro é bom, mano Toguro tem a visão, viado Deus me abençoou, mano Com o dom O McDonalds hoje vai fazer história, velho Não, mano Deus me abençoou com o dom, velho Eu quero ajudar as pessoas, velho Não vai comprar outro Vai comprar outro, pai Os japonês Se não teve coragem de dar 10 reais Pra comprar o celular, japonês Você vai atualizar hoje, pai MC McDonalds? Toguro é bom Cara, é quem chama MC McDonalds, pai Conhece? Mas ele fica cantando aí no meio dos dias ou não? Canta, cara Canta bem o moleque Canta bem mesmo? No meio do trabalho ele cantando? Canta, cara Moleque, tem futuro, cara Não tô acreditando nisso, não Canta mesmo, pai? Moleque, tem Já viu ele cantando já? Já, pô Eu fui no banheiro e ele cantando No meio do banheiro Dá corrente de pé Não, depois vai dar isso aí O Toguro tá Olha o boliviano Bolívia Prega lá pra ele Pega lá pra ele Pega lá pra ele Pega lá pra ele Vê se tá zerado aí Olá, pai É seu Olha isso, pai Olha isso, cara Deixa eu não chorar aqui não Você pegou o carregador pra ele, né, pai? Uhum Bora ali, pega o carregador Como é que você vai embora pra casa, pai? Hã? Sabe o quê? Ah, tem o quê? Bora, pai Bora, pegar o carregador pra ele Vocês têm e-mail, essas paradas aí? Sabe tudo? Ufa, o que você tem de bateria aí, pai? Me dá mensagem aí, fala rapaziada, pai Você tá nem feliz, né, velho? Obrigado, mãe Eu quero agradecer Escrever no canal do Toguro, velho Ele é bonitinho, velho Escrever no canal do Toguro Tá com nóis, velho Será que ele vai ficar feliz? Tá nem feliz, velho Pra jogar Free Fire, né, aqui? Isso tudo dá, né, pai? Isso tem missão de vida agora, né? Já vem com capinha, mano Olha lá Olha a chance Vai ver você lá na tela, mano Cara O cara que eu comprei o celular É um cara de coração humilde pra caramba, pai O Muralha, né? Você tinha um cabo aí, pai? Lembrei, pô Do portátil aqui, ó Caralho Falta mais nada, né? Bum E você usa o Facebook? Ou só da sua mãe? Eu vou te adicionar no Facebook Eu vou manter contato Daqui uma semana eu vou lá na sua goma Te conhecer lá Você recebe nós lá? A porta vai estar aberta pra nós? Vamos dar uma assistência aí Vocês moram tudo perto lá? Vamos ver o que que nós faz aí Hã? Você mora em Heliópolis? Morou? Salve pra galera de Heliópolis aí Né? E nós vai colar com vocês lá E vamos gravar esse clipão lá em Heliópolis, pai MC McDonald's aí, ó Isso que canta Vamos ver qual é Eu adicionei você no Facebook aí Vamos ver o que que nós faz Pro boliviano, né, Bolívia? E com cabeça de microfone aí E com cabeça de microfone Vamos dar atenção pra vocês aí Já vou arrumar pra você um dentista, pai Para arrumar esse dente seu aí Mostra aí Você quebrou de como? O moleque me puxou da bichete E não tem chinelo não, cara? Tá ali, ó Vamos desenrolar isso aí pra você E vamos pôr um aparelho aí na sua boca, pai Aqui é pro Amazon Aquareira O que você acha? Cachava Cachava, hein, pai? Mostra assim Vou procurar um dentista pra vocês aí, pai Vou cuidar Com esse cabelão aí Vai dar um jeito, pai Tá com nós agora Boa! É nóis, pai Faça bom proveito aí pro celular Obrigado Como você é de perder o celular? Tá feliz? Cara, velho Vamos pra ajudar alguém, pai A gente pega até a minha blusa E dou pros moleques Mas eu vou te dar outro, né? Ah, mas... Já tem outro lá em casa Que a gente ganhou pro sorteio, né? Tem outro lá Bora, partiu? Vamos lá Partiu boa Valeu, galera Tamo junto E acompanha que nós vamos mudar a vida desses moleques aí, ó Tô finalizando o vídeo Me emocionei muito ajudando esse vídeo Eu tinha me emocionado lá na hora E... No momento eu falei Como é que eu posso ajudar Três meninos, né? Que estavam no McDonald's Quatro horas da manhã Jogando no tablet Muitas pessoas irão me julgar Falaram Pô, por que você não pegou esses meninos Levou pra casa Não é fácil Não é simples Igual o menino falou Tem parada de tutelar Eu adicionei ele no fixe Ele já me respondeu Me agradeceu aqui Vou tentar Essa semana entrar em contato Ver a situação dele E... Sabe o que mudaria o mundo? Você Eu Se cada um de nós tivéssemos Não ficado no celular Mas Se nós ficássemos felizes Vendo a felicidade do vizinho Se nós ficássemos felizes Com as conquistas dos vizinhos Se a gente motivasse Nossos amigos a conquistar Se a gente tivesse educação Pra ajudar as pessoas Pra ajudar tanto Pra ajudar a estudar Pra ajudar a ter um progresso Então o errado Não é Deus Não é o governo Somos nós Eu tento fazer o máximo Que eu posso Eu gravo de 5% Do que eu ajudo As pessoas Mentalmente Moralmente Na internet Eu tento responder e-mail Pessoa que me manda Querendo se matar Como é que eu vou conseguir Eu não sou psicólogo Eu não sou Deus Eu não tenho remédio Da cura da depressão Com palavras Com o jeito Eu mando adesivo Suplemento pra um monte de pessoas Que eu nem falo A pessoa me manda mensagem Pô, eu preciso disso Não vem ao caso Mas se nós Fizéssemos um pouquinho Um pouquinho Conseguiríamos mudar Um pouquinho do mundo Essa mensagem vai pra vocês Vamos tentar ajudar Mais pessoas Simples Não é preciso dar celular Pra ajudar alguém Mas mostrar o caminho Pegar na mão E levar junto Tamo junto Feliz É nóis